Muito obrigado a todos. Pois é para nós um dia muito especial, é o dia mundial do teatro. É também o nome de Filipe Lá Féria, que dou os parabéns a toda a companhia. Não só à companhia visível, mas também à companhia invisível. O teatro não é feito só... Bravo! O teatro não é feito só de atores, músicos, bailarinos. Isso é feito de técnicos, de assistentes de camarim, de cabeleireiros, de criativos, de autores, de produtores. É feito do porteiro que está à porta, à senhora da limpeza, aos assistentes de sala que vos levam aos vossos lugares. Tudo isto é necessário para que exista teatro. Para nós é um privilégio recelidar este dia em cima do palco, com uma lutação esgotada. Num espetáculo que leva mais de 4 meses em cena, mais de 100 representações, e todas elas completamente esgotadas. O teatro é, sem dúvida, um ato de amor. Não é outra coisa senão isto. Porque o teatro, tal como o amor, resiste a tudo. O teatro resistiu ao tempo, às guerras, às crises políticas, às calamidades. O teatro esteve sempre, sempre, sempre de pé. Porque enquanto houver público, enquanto houver espectadores, enquanto estivermos na vossa memória e no vosso coração, estaremos sempre aqui deste lado, de pé, a dar-vos o nosso amor e a recebê-lo em troca. Portanto, muito obrigado a todos por me sentirem sempre. Eu acho que o fundamental destes dias é pedir-vos que contrariemos esta tendência portuguesa que nós temos de olhar em frente e tirar os olhos do passado. É preciso olhar em frente, é preciso construir futuro, mas é preciso também ter os olhos no passado. É preciso lembrar-nos de quem fomos. É preciso lembrar-nos a Laura, a Palmira Bastos, o Vilaré, o Vasco Morgado, tantos outros que estão no vosso coração, no meu, no de todos nós. Atores, produtores, músicos, artistas que, ao longo de anos, trilharam o caminho, fizeram parte das nossas vidas, fizeram-nos emocionar, fizeram-nos rir, deram-nos amor. E é preciso lembrar-nos sempre deles, lembrá-los sempre. Enquanto houver um espectador que se lembre deles, eles estarão sempre vivos. Portanto, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Voltem sempre. Estamos sempre cá para nos receber com este amor. Viva a Laura Alves! Viva o teatro! Viva! Viva o teatro! Viva o teatro! Viva o teatro!